Toma-nos em teu coloio, Pai Lindo meu, estou aqui Esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar Filho meu, não desisti Os meus braços estão estendidos para ti Vem correndo, vem pra mim Invoca-me, eu te ouvirei Serei achado de ti Tua sorte eu mudarei Acerca-te a mim, eu também me acercarei Te tomarei em meu colo Novas festes te darei Filho amado Tu és meu filho amado Tu és meu filho amado Tu és Oh, papai Ouça o Senhor dizer Filho meu, estou aqui Esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar Eu te abraçar Filho meu, não desisti Oh, eu não desisti Oh, não Os meus braços estão estendidos para ti Vem correndo Vem, vem Vem, vem Vem, envoca-me Eu te ouvirei Serei achado de ti Pra cima e tua sorte Eu mudarei E a chega-te a mim Eu também me chegarei Oh, te tomarei meu colo Aleluia Novos testes te darei Invoca-me Eu te ouvirei Serei achado de ti A tua sorte A tua vida Eu mudarei A chega-te a mim Eu também me chegarei Te tomarei Te tomarei meu colo Novos testes te darei Filho amado Novos testes te darei Meu filho amado Tu és, tu és, tu és Filho amado em quem me comprasco Meu filho amado Eu te tomo em meus braços Te levo comigo Tu és Filho amado Sára o tuas feridas Mudo a sua perícia Pois tu és meu filho amado Te tomo em meus braços Te tomo em meus braços Eu te abraço Segurança no braço, vai Eu te abraço O pai diz, eu te limpo Eu te limpo Eu te limpo, meu filho Eu te limpo Te acaricio Te acaricio Sinto o carinho de Deus, teu pai Te acaricio Eu te aperto Te aperto Sinto Deus te apertar Te aperto Receba a cura Eu te curo Eu te curo Eu te curo Eu te curo Eu te amo 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 Eu te amo